O Réu restituído à liberdade pelo Supremo poderá pedir uma incalculável indemnização ao Estado. O Estado moçambicano poderá pagar uma pesada indemnização a André Timan, Réu que à volta do badalado caso Mandrax teria sido em 2003, condenado inocentemente a uma pena de 22 anos de prisão, pelo então juiz Augusto Paulino, atual procurador-geral da República. Um dos conceituados advogados da Praça, Rodrigo Rocha, explica que a decisão do Tribunal Supremo de Recurso abre espaço para que o Réu que durante 13 anos esteve justamente na cadeia acione vários mecanismos. Há no erro judicial a responsabilização do Estado por ter tomado uma decisão errada. E aí cabe a este senhor, comprovada a sua situação de inocência perante os factos a que foi acusado e ter cumprido a pena de prisão efetiva, cabe por estes dois factos, portanto danos patrimoniais e danos morais, uma indemnização por parte do Estado, mas essa indemnização tem que ser suscitada em sede própria. Além dessa indemnização do próprio Estado, também há a possibilidade de se recorrer aos mecanismos internacionais que prevêem uma responsabilização do próprio Estado num patamar supranacional. Mas eu acho que, neste caso, o próprio Estado irá assumir as suas responsabilidades analisadas, que sejam todos os factos subjacentes a este erro judicial. Aliás, fontes próximas de Timano não descartam a possibilidade do réu restituído à liberdade por três juízes conselheiros do Tribunal Supremo vir a pedir uma incalculável indemnização ao atual Procurador-Geral da República. Rodrigo Rocha explica os passos que poderão seguir. A primeira possibilidade seria do juiz, do magistrado que condenou ilicitamente. Mas a lei vem-nos dizer que os magistrados não são responsáveis pelo erro. Portanto, eles quando julgam, julgam com base num determinado, determinados pressupostos, num determinados factos, e a lei diz que eles não podem ser responsabilizados, ou pessoalmente responsabilizados, pelos factos que venham, pelas decisões que venham a tomar. Então, vai-nos cair na outra parte da responsabilização, que é aquilo que nos diz a Constituição da República no artigo 58, que é que toda a gente tem direito a ser compensada, ou indemnizada, pelos factos que o Estado, enquanto Estado, venha a tomar esse desfavor. O caso Mandrax se colidiu em fevereiro de 2000, quando uma equipa composta por agentes da Polícia Moçambicana e da África do Sul foi visitar a fábrica com o objetivo de confirmar as suspeitas de que a Plasmex produzia droga, para além de plásticos. Este é um caso que promete ainda fazer correr alguma tinta.